coisa, qual torcida não é homofóbica? Me fala uma. Qual torcida que não é preconceituosa? Me fala uma. Qual torcida que não bate na sua mãe, no seu pai, no seu filho, se tiver no metrô, se tiver no ônibus e tá tendo um clássico entre Corinthians e Palmeiras, entre Palmeiras e Santos, quantas mulheres foram agredidas, quantos homens, quantos gays, todas as torcidas são homofóbicas. O que o Corinthians fez ontem é repúdio pra perder os pontos pra mim, mas alguém já perdeu os pontos? A torcida do Grêmio já perdeu os pontos pro racismo do Internacional, do Vitória, do Guarani, da Ponte Preta, entre Guarani e Ponte Preta, eu joguei quase dez anos lá, não teve um jogo que nós que jogávamos e a torcida não foi chamada de gay, não teve um, não teve um, mas qual torcida que é, qual a torcida que ela é importante democraticamente, olha, respeite as vindas, olha, qual é? Me fala uma, me fala uma torcida que não xinga a outra, me fala uma torcida que se for um travesti, um bissexual, né? Se for um gay com a camisa do time dele no meio da torcida, se os caras não vão arrebentar de porrada. Me fala uma torcida, me fala uma só, um torcedor que vai no estádio. Agora, você também não pode colocar trinta mil pessoas chamando torcedores do São Paulo de bicha, o que é isso revoltante pra mim? É revoltante pra mim, homofóbico pra mim e que deveria perder os pontos? Vamos lá, qual que não faz isso? Qual torcida que não xinga um 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 gay na onde ele está? Quem que deixa? Quem que não deixa? Vamos lá, meu, eu queria que uma que uma torcida, que um clube só, nós não somos, nós somos democráticos. A única coisa que eu eu entendo, em relação a isso, que fizeram do Corinthians, ó, o time da democracia, mas que democracia? Que democracia é essa? Que um que um que um que um que um time de cento onze anos tem cinco presidentes? Que um time que um time que fica com dezesseis anos a mesma patota? Mas que democracia é essa? Mas quem disse que o Corinthians é o time mais democrático do mundo? Quem quem disse isso? Quem disse? Quem disse que o Palmeiras, quando um cara tá de tá de de preto, não pode entrar no seu estádio? Quem disse que no Corinthians, um cara que tá de verde é proibido de entrar? Quem disse que no sul, um cara que tá de azul, não pode entrar no campo internacional e de vermelho lá? Mas o preconceito tá em todos os lugares. É óbvio, o que aconteceu ontem? É repúdio, deveria perder, mas quem, qual é o presidente que tem banca pra falar que o time dele é democrático, que não é preconceituoso, que não é homofóbico? Não, e não é só aqui, né? Não é só aqui, isso é, vale pro mundo inteiro. Você vê o que faz com o Vinícius Júnior lá na Espanha, ele provoca, tal, mas é, é, mas é brincadeira o que faz com o cara, botaram boneco do cara enforcado, um jogo do, no jogo do Atlético, botaram boneco do cara, né? Enforcado, coisas terríveis, que fazem no mundo por aí, acontece aqui, acontece no mundo e é execrável, todos são assim. A gente não faz Champions League aqui? A Band já fez, o SBT faz, a Globo faz, a TNT faz, é, Amazon Prime faz, por que que vocês não deixam de passar os jogos da Champions League se La Liga colocam o Vinícius Júnior enforcado numa ponte? Que ele é chamado de macaco todo dia e ninguém fala absolutamente nada e ninguém para de transmitir jogo, porque comercialmente é importante pra todo mundo. Não é? Põe a diferença. Agora, a diferença é o seguinte. É, tem muito cinismo e, e não tem punição pra ninguém. Isso, hipocrisia, cinismo. Enquanto não punir um, todos vão continuar fazendo. Vê se lá na Espanha, vê se lá na Espanha as punições que aconteceram, que foram frágeis, são posições sérias da Liga Espanhola, que se diz uma Liga libertária, democrática, ou até vão que que massacram, principalmente, esse menino Vinícius. Ah, ele provoca, ele drible. Você quer fazer o quê? Que o cara não drible? Que o cara não parta pra cima? É, o cara não parta pra cima. É, senão, ó, se você fizer um gol driblando as pessoas, nós vamos xingar, nós vamos xingar de macaco, vamos meter o pau em você. É o que eles fazem com o Vinícius lá. E no Brasil a coisa não é diferente, não. Pior que no Brasil, no Brasil, dizem que não tem preconceito num país que foi o penúltimo país do mundo, eh, acabar com a escravidão. O último foi Macau, que hoje é possessão chinesa, era possessão portuguesa. Mas o Brasil teve quatrocentos anos de escravidão. Você acha que não tem resquício? Então tem, e tem em todos os lugares. Não é num lugar só, não. E todos os lugares, e em todos os lugares a gente condena. No Corinthians, no Palmeiras, no Inter, no Vitória, no qualquer time que tiver um único racista, que permita um único racista se manifestar, a gente tem que reclamar. Quanto mais, torcidas que não são punidas. Mas não são punidas não é só pelo fato terrível do racismo. Tem também crime organizado no meio dessas torcidas, que ninguém tem peito pra tirar, que é outra coisa execrável também. Tanto quanto o racismo. E que arrebenta com os clubes de futebol, porque vende camisa, vende ingresso, é parasita de time de futebol. Então atira primeiro a pé daquilo que o senhor falou, né Neto? É, então. Ninguém tá defendendo o Corinthians aqui não. Nós tamo é metendo um pau o que foi feito. Sabe que eu sou a favor, Netena? Eu falando como como comentarista, como apresentador, como ídolo do Corinthians. Então vamos lá. Já que o Corinthians foi homofóbico ontem, a CBF tem que vir e falar vocês perderam cinco mandos de jogos e vocês perderam os dez pontos. Agora quem fizer isso daqui pra frente vai ser a mesma coisa. Agora quem fizer daqui pra frente vai ser a mesma coisa. Isso, aí cê fala assim, ó, então se o Palmeiras fizer isso, se o fulano, aí sabe o que eles vão falar, Netena? Ah, mas entraram torcida de outro time pra fazer isso. É sempre a mesma desculpa, cara. É. É sempre a mesma desculpa, não pulem, sabe como que eles pulem? A, a, desde quando eu sou comentarista, jogador, apresentador, faz trinta anos. Eles pulem com dinheiro. Aí eles falam assim, ó, cem mil reais de, cem mil reais, não é nada pro Corinthians. Cem mil euros, não é nada pro Real Madrid. Cem mil euros, cem mil libras, não é nada pros caras, não é nada. Você não pune ninguém. Então é o seguinte, não tem, não tem regra, não tem regulamento. Então você lê o regulamento. A equipe que for homofóbica, preconceituosa, contra qualquer tipo, é, tá punida com três jogos de mando e mais trinta milhões de reais. Alguém já foi punido desde quando inventou o futebol aqui no Brasil? É, que eu me lembro. Alguém perdeu, vamos lá, alguém perdeu o mando de campo. Então eu vou dar o exemplo do São Paulo, que ontem foi homofobicamente, foi o absurdo que a sociedade do Corinthians fez. Foi o absurdo. É que eu não posso falar da minha família, que eu não quero expor a minha família. Nem deve, nem deve. Vamos lá, vai. Eu não vou fazer isso. Eu queria, eu queria poder um dia fazer isso. Toca o barco, Léo. Mas eu vou fazer. Não, eu vou falar do São Paulo. O São Paulo, durante três anos, não falou o nome do Richardson porque ele é bissexual. A torcida do São Paulo. A torcida, o São Paulo não tinha o Richardson, campeão brasileiro, que é bissexual. E que eu já sabia que ele é bissexual há muito tempo. E ele, depois que foi para a Globo, disse isso. A torcida do São Paulo não falava o nome dele por causa disso. Que é mais homofobia, mais preconceito que isso. É, mas tinha que ter lei para todo mundo, né? Para todo mundo. Se houvesse lei, tinha que ser para todo mundo e pronto, acabou. Esse é o grande detalhe. Agora, é triste a gente ver isso, é triste. Há quanto tempo você fala das mulheres? Há quanto tempo você protege a mulher? Há quanto tempo você protege? Há quanto tempo se você, Augustinho, vocês entrevistas, vocês fazem entrevistas, é, para mostrar para as pessoas que o cara está sendo subornado. Ah, que o cara ganha dinheiro vendendo cova. Que o cara ganha dinheiro vendendo caixão. Que o cara ganha dinheiro fazendo gato. Que o cara ganha dinheiro fazendo o que está fazendo agora aí o Serasa. Porque é fácil você vir em Paraisópolis, no buraco do sapo, e botar todo mundo no Serasa. Porque eles não têm advogado, eles não têm condições para fazer isso, eles ganham de dois mil a três mil reais por mês, tem que sustentar a família, aí eles não vão pagar. Aí o que que eles fazem? Pede para o patrão pagar dinheiro, porque senão eles não têm como comer, como sobreviver. Ah, mas o cara que é bilionário, ele pode. E aí, infelizmente, no Brasil, o cinismo é grande. É muito grande. O é terrível. Enquanto não acabar esse cinismo de que não existe preconceito, não vá longe. O preconceito contra nordestinos que ajudaram, que da verdade construíram São Paulo. Tem mais nordestino aqui hoje em São Paulo, que no Nordeste inteiro. E tem preconceito contra nordestinos, que eu acho, o canalha, há muito tempo vem denunciando isso. Contra negros, eu venho denunciando isso há muito tempo. Essas portas giratórias de banco ou de loja, teve loja que anunciava com código quando o negro entrava. Tem porta de banco que quando o negro passa, ela trava. Passa o bandido branco, deixa entrar. Entendeu? E há muito tempo que a gente vem falando isso. Eu não sei o nome do menino que é deputado, acho que ele mora, não sei se ele mora no Paraná, ele tem o cabelo grandão, bonito, black power, né? Se fosse jogador de futebol, cantor de samba, ator, ninguém ia fazer nada. Pô, os caras pararam o avião, velho. Eu 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 viajo e você também, eu já não viajo tanto como viajava antes. Você também viajava muito. A gente viajava mais de avião do que de de táxi. Hoje tem aplicativo. Os caras pararam um voo pra revistar a mala e ele acho que ele é deputado. Os caras pararam um voo pra pra revistar aleatoriamente a bolsa do negro, mas se fosse um loiro. Teu olhos verdes, altão e bonitão passava fácil. Ah, então me desculpa. Então a gente não pode ser cinismo e usar isso que aconteceu ontem. A gente tem que usar o que aconteceu ontem em relação a torcida do Corinthians, que são trinta milhões e não são os trinta milhões que são homofóbicos, mas só que a instituição tem que pagar pelos trinta e o que está bom lá. Enquanto não tomarem uma providência séria, a coisa vai continuar porque ela é grave, mas é cínica. Não tem punição, como tudo no Brasil, não tem punição altura. Ela é grave, mas é cínica. Você tem toda a razão. Não tem punição altura pra crimes horrendos que acontecem em massa ou crimes horrendos que acontecem em grandes famílias bilionárias ou crimes horrendos que acontecem no dia a dia, de gente que mata, que violenta, que estupra. Entraram na casa de um cidadão de cem anos, torturaram o cara e mataram, de uma mulher de oitenta e quatro anos que mataram na porrada. Então, desde o crime de varejo até o grande crime, das grandes máfias que os caras têm medo de enfrentar, porque são ameaçados todo dia. E eu sou, desde que eu trabalho, eu sou. Se eu fosse me preocupar com isso, eu não vivia a vida, eu não saía de casa. Se não tiver peito pra enfrentar em todos os sentidos, todos esses crimes horrendos ou em massa e da tuba, todo mundo se acha o canalha, porque no fim, ah, eu tô no meio de trinta mil, então vou fazer aqui o que todo mundo tá fazendo, ninguém vai saber o que eu tô fazendo. Na tuba se perde a consciência. Agora, também grandes crimes são cometidos em famílias bilionárias, grandes crimes são cometidos por esses bandidos que entram na casa de todo mundo e não há punição à altura, cara. Não há punição à altura por quê? Porque no Congresso Nacional, eles poupam de gente que tá sob pena de ir pra cadeia, com penas altíssimas e senta ao lado do cara, como se o cara fosse a maior sumidade, por isso eles amenizam as leis pra não punirem esses caras e acabam amenizando a lei pra André do Rap, acabam amenizando a lei pra quem comete grandes estupros e daí por diante, vira bola de neve. Viu, Doutor, não? E ontem, se a televisão mostrar, é mulher falando, é criança falando, é pai falando, é jovem gritando, é toda a sociedade tava ontem lá falando isso. Mas é só no Corinthians? Não, isso é geral, né? É... Da mesma maneira que, de uma forma geral, é execrável, no Corinthians também foi execrável, mas é... Tem que começar a punir a todo mundo. Esse é o grande detalhe. Se não houver punição exemplar para o primeiro, não vai existir nunca punição pra ninguém. Isso é... É a mesma coisa com essa história de apostas aí. É a mesma coisa com a história de apostas. Tem apostas em tudo quanto é lugar. Você entendeu? Em tudo quanto é lugar tem aposta. E agora parece que as pessoas estão surpresas em ver que tem... Quando tem jogo no meio, é claro que vai ter gente tentando bular o jogo e falsificar a aposta e comprar jogador e comprar dirigente daí por diante. Agora parece que é... Tá todo mundo surpreso com isso. Tá todo mundo olha que coisa, aquele jogador, aquele outro, aquele outro. Isso é do mundo inteiro também. Já tem... A Juventus, que foi... Que é o maior campeão italiano, não é? Foi punida com queda de duas divisões, pô. Quer dizer, se não houver punição... Cadê me ativa pra quem quer que seja, não haverá nunca moralidade. Também não adianta você acabar com todos os sites de apostas, porque vai vai existir a clandestinidade e na clandestinidade da clandestinidade aí que a coisa vai correr solta mesmo. Por isso que eu acho que o governo fez bem em taxar os sites de apostas pra seguir o dinheiro de onde ele sai e pra onde ele entra e vai, não é? Exatamente. Bom, então é isso. Algo bás, meu amigo Neto. Ah, verdade, vamos trabalhar filme forte dos donos da bola daqui a pouco e falar tudo isso. O clássico é o grande papo do jogo? Quem? O clássico é o grande papo do do jogo de vocês, dos donos da bola? Ah, não, eu acho que eu acho que o... A verdade tem uma coisa legal, o Santos também, que ninguém fala do Santos, esse menino David já fez dois gols, dezessete anos, ganhou o Santos, ganhou dois jogos consecutivos com o Dair Helma, que é um baita treinador e era crucificado por um monte de gente aí, aqui de São Paulo, lá de Santos, já tá mostrando o Santos diferente que o Paulo Roberto Falcão, esse David, mais um menino de dezessete anos que surge na Vila Belmiro, mais um fenômeno e que daqui a pouco o Santos perde pra outros, é, outras coisas que eles tendo é o fica pro Santos cem por cento, eu não sei, vamos falar tudo disso. Palmeiras também? Realmente tá muito bem com o Denival Júlio. Palmeiras, e o Palmeiras? Pra você ainda continuar sendo o favorito? O Palmeiras empatou logo com o Brasantino, acho que foi o pior jogo que ele fez nos últimos anos aí, mas é um time que tem crédito pra isso, né? E o Abel Ferreira disse que no Brasil ele não dirige nenhum time por ser palmeirense. E o Palmeiras é o time que ganha, pra mim, a Libertadores, o Brasileiro e a Copa, não sei, porque é capaz de perder pro Fortaleza, que por sinal, o primeiro jogo aqui em São Paulo, o segundo lá no Ceará e o Fortaleza, que é um baita do clube. É, com o tal de voivoda, o argentino voivoda, né? É, desse vai e volta ele tá surpreendendo todo mundo, não a você que vem falando bem dele há muito tempo. Neto, ótimo programa pra você, falou o maior comentarista da televisão brasileira, do rádio brasileiro e o cara do virtual no esporte hoje, o nosso grande Neto, graças a Deus, o Neto é do Grupo Bandeirantes. Bom dia, beijo, meu irmão.